Aqui está o Luiz Henrique pintando, reclamando aí que eu não filmei, aí eu estou filmando o Luiz. Está aí o Maico, está aí o Luiz Henrique pintando as nossas paredes em blocos. E ali está o Ari fazendo o alisamento na parede, olha lá. Profissional é profissional, aí está fazendo para ficar quase massa corrida. Ô louco meu! Lá está, estamos pintando, certo? Agora vamos assentá-las aqui e do outro lado e acabar com essas paredes que estão aí. Prontinha, prontinha, tudo pintadinha. Como vocês podem ver aí, verificar, certo? Estou fazendo o acabamento aqui primordial na quina para chegar com elas aqui, encaixar e colá-las aqui, certo? Tudo há um espaço na parede, há um espaço, não estamos dependendo da parede do vizinho. Aqui é a nossa parede, que também não está encostada de forma nenhuma na parede do nosso vizinho aqui. Está livre, 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 aqui nós vamos fazer o trabalho em cima de nossa parede. A parede dele, um dia que quiser tirar, está livre, certo? E assim ficamos. Obrigado.